Hora de viajar até os Estados Unidos. Ao vivo também, Kamala Harris compareceu ao velório do homem negro de 29 anos que morreu depois de ser espancado em uma abordagem policial na cidade de Memphis. Ao vivo conosco por aqui, bem-vindo, Tiago Américo. A vice-presidente dos Estados Unidos fez um discurso contundente, cobrou reforma da polícia norte-americana, como anda o caso de imensa repercussão por aí. Olá, Adriana. Mais uma vez, bom dia para você, para o Tiago, para todo mundo que nos assiste aqui na Jovem Punk nos Estados Unidos. A gente continua repercutindo e acompanhando de perto esse caso chocante que ganhou todas as capas de jornais, todos os sites e as redes de televisão americana. Ontem, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, fez questão. Ela que havia anunciado que iria participar da cerimônia. Foi essa cerimônia que começou por volta das 10h30 da manhã, horário local, aqui dos Estados Unidos, da cidade de Memphis, onde tudo aconteceu no Tennessee. Ela parabenizou os pais, disse que aquela cerimônia era para valorizar a importância de Tari Nichols durante a sua breve vida. Ele que morreu aos 29 anos e deixou uma criança de apenas 4 anos de idade e também cobrou respostas do Congresso norte-americano. Vale ressaltar que esse projeto de lei já havia sido aprovado em 2020, no calor da emoção, após a morte também brutal de outro negro americano que foi brutalmente assassinado e sufocado por um policial norte-americano também durante uma abordagem de trânsito, mas ficou travado no Senado norte-americano. Então, Kamala Harris teve um discurso feito ali para aquela plateia numa cerimônia muito bonita que acontece aqui nos Estados Unidos, geralmente quando alguma pessoa morre. Então, diversas autoridades locais e principalmente familiares de outras vítimas da violência policial nos Estados Unidos também tiveram nesta cerimônia, uma cerimônia bastante emocionada em que a vice-presidente dos Estados Unidos cobrou providências do Congresso norte-americano e que enfrenta resistência no Senado, principalmente por alguns políticos republicanos dos Estados Unidos. Só para ressaltar, esse caso vai fazer no próximo dia 7 de fevereiro, um mês em que isso aconteceu e explodiu nos Estados Unidos diversas manifestações. O presidente norte-americano, que não esteve na cerimônia, prometeu, segundo jornalistas norte-americanos, de estar reunido com familiares, tanto com a mãe quanto do padrasto dessa vítima da violência que foi espancada brutalmente por cinco policiais que, como eu já disse ontem, eles foram afastados, foram detidos preventivamente, pagaram fiança. E a informação que a imprensa também aqui nos Estados Unidos vem dando é de que dois policiais que não estão sendo investigados criminalmente também foram afastados por conta desta tragédia. Adriano.